E agora, o nosso representante aqui do sexo fraco, depois das três mulheres, o professor Pierre Mouillet. Muito obrigado, professor. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que vocês não deveriam acreditar no título da minha apresentação. É muito irônico, porque, claro, eu quero ser capaz de fazer o Estado da União Europeia sobre as políticas de acesso aberto e iniciativas aberto em 15 minutos. Mas, pelo menos, eu vou tentar dar vocês algumas informações sobre o landscape europeu. A primeira coisa que eu quero dizer é um grande obrigado a Cielo por me conviver a não só a conferência, mas também a reunião da network que aconteceu dois dias atrás. Porque isso me deu a oportunidade de entender de dentro como Cielo desenvolve, o que vocês estão falando, o que vocês estão compartilhando, e foi realmente fascinante e inspirante para mim. Então, no final do dia do workshop, eu pensei, eu disse para mim, eu gostaria que a Europa estaria na mesma situação que a América Latina, graças a Cielo. E é um caminho longo prazo para nós, nós não estamos na mesma situação. Então, como Solange, você disse que não há limitação a Cielo, por que não integrar Cielo da Europa? Ok, vamos pensar sobre essas possibilidades. Bem, você vai ter algum trabalho para fazer. Porque se compararmos algumas informações sobre a América Latina e a Europa, você pode ver que nós temos muita diversidade. Vamos tomar um exemplo de número de idiomas oficial. Esse é o número de idiomas oficial, não de idiomas falantes, claro, que é muito maior na América Latina e na Europa, mas pelo menos em termos de idiomas. Nós temos quase o mesmo nível de número de países, mas nós temos muito mais idiomas oficiales para lidar com. Nós somos como um barulho de barulho. E a outra coisa é que nós temos três dos de cinco grandes cinco que nós não temos em casa. Nós temos em casa. Então, isso muda um pouco a situação. Com mais de jornalismo aberto e muito mais pesquisadores, que fez o gestão da comunidade muito mais difícil. Então, para apresentar para vocês o que está acontecendo na Europa, eu poderia pegar o ordem alfabeto, começando com a Austrália. Você está prontos? Não, eu acho que não é uma boa ideia. Então, o que eu posso fazer é dar alguns exemplos que vêm da Europa que mostramam a diversidade de modelos que existe dentro da Europa. E a diversidade é baseada nas forças que levam os jogadores dentro dos diferentes países. E eu acho que nós temos países que são dirigidos pelo mercado, países que são dirigidos pela comunidade, e países que são dirigidos pela Estado. O exemplo francês é um exemplo de um país que é dirigido e estruturado pelo Estado, onde nós temos infraestruturas nacionales em termos de repositórios. é um repositorio, e em termos de publicação da O.A. com uma edição abençada pela qual eu trabalho. E, por favor, nós somos 20 anos também. Então, talvez nós devemos criar um clube, o Golden 20, algo assim, e nós devemos ir para uma festa em todos os lugares do mundo. Isso seria legal. E, por favor, nós somos apoiados por uma infraestrutura nacional, como a infraestrutura, como a infraestrutura, como a infraestrutura e infraestrutura, como a infraestrutura, como a infraestrutura e como a infraestrutura, e nós temos uma network de universidades pressas. Então, aqui você tem a apresentação da Open Edition com as quatro plataformas dedicadas para open accesses, livros, livros, e eventos. Aqui você tem a apresentação da HAL, a National Open Archive, que é uma unidade nacional, não para uma universidade, mas para todas as universidades e instituições de pesquisa na França. E, apenas uma pequena indicação, a HAL está desenvolvendo uma plataforma de segunda, que é uma plataforma de jornal, e eu acho que poderia ser interessante para Cielo, enquanto você está trabalhando em setor de um serviço pré-print, talvez para ter discussões com eles também, porque ela vai na mesma direção, eu acho. A situação da Itália é completamente diferente, porque ela é dirigida por comunidades, onde nós temos plataformas de repositorias e plataformas de publicidade no nível universitário. Eles são apoiados por uma infraestrutura de IT nacional chamada CINECA, mas é principalmente a comunidade que se organiza e criou uma rede de repositorias locais e plataformas de publicidade em diferentes universidades. Aqui você tem um exemplo de uma plataforma de publicidade baseada na OGS na Universidade de Torino. Aqui você tem um exemplo de uma plataforma de publicidade da Universidade de Naples. em Alemanha, isso também é completamente diferente, porque é um país federal. Nós temos repositorias no nível universitário, uma rede forte de pressas universitárias, mas também um mercado forte de publicidade privada, médio ou grande, que faz o contexto completamente diferente. aqui você tem exemplos de plataformas de publicidade de pesquisas universitárias ou instituições de pesquisas universitárias. E no Reino Unido, outro exemplo, e esta vez é um exemplo de um contexto que é dirigido pelo mercado, onde você tem a domínio de grandes empresas de comerciais. O que é interessante no Reino Unido, é que você tem um boom de equipamentos, novas universidades de pesquisas universitárias, publicidades de pesquisas universitárias, startups dirigidas por inovação, como o Open Library da Humanidade, o Open Book Publixers, o UCL Press, o F1000, o Ubiquiti Press, e assim, e isso é muito novo. E eles são realmente inovadores, então isso é muito interessante de observar. Aqui você tem o exemplo de Open Book Publixers, que é um novo publicista, um publicista de pesquisas universitárias. Eu coloquei toda essa informação de um projeto europeu que desenvolvemos, que é nomeado Opera AD. Você pode ter mais de detalhes no nosso site. Despite a diversidade dentro do escritório europeu, temos features comuns, como a adopção dos estados de políticas nacionais, então você tem os exemplos da Alemanha, Itália e França. Aqui nós temos alguns mandatos de agências fundadoras, por causa da liberdade acadêmica. Então as agências fundadoras, elas são relícidas de forçar o acesso aberto, até agora, porque o Plan S, claro, mudou muito. E o ponto importante é que, e nós temos isso, e eu acho que não temos isso na América Latina, nós temos uma entidade supranacional, que é a Comissão europeia, que empolga muito para o acesso aberto. E você pode ver aqui todas as medidas que foram tomadas nos últimos anos pela Comissão europeia, para empolgir todos para a ciência aberto e acesso aberto. Aqui você tem a polícia aberto europeia, e a polícia aberto e com o ZENODO, que é o arquivo europeu. Você mencionou, Tânia, o problema de fundar as infraestruturas aberto. Nós temos o mesmo problema na Europa, e há uma reflexão coletiva, que vem desse report, publicado pelo Knowledge Exchange, sobre como podemos proporcionar a sustentabilidade para essas infraestruturas aberto críticas, que são transnacionais, não são suportadas por um país, não são usadas por um país, mas por muitos dentro da Europa, e internacionais, em fato. Então, se eu fazer agora uma análise rápida, como você fez com o ZELO, então, você ainda é uma inspiração para mim, sobre a Europa. Eu vejo que, em termos de fortaleza, temos diversidade. Uma diversidade de modelos, um ecossistema resiliente com muitas soluções diferentes dentro do nosso espaço. Mas é também uma fortaleza, claro, a diversidade, como você sabe. Então, temos o mesmo. Em termos de oportunidades, a diversidade poderia nos ajudar a adaptar nossos serviços, que desenvolvemos nossos projetos, para responder a necessidade das comunidades científicas e das sociedades, em termos de diversidade em termos de disciplina e países. Mas a perda poderia ser também que um grande joguinho poderia vir e nos domínio com uma solução global de uma solução de um tipo-fato-segurado, digamos, um mecanismo grande flutuante que não abordaria a diversidade da situação e a diversidade das necessidades das diferentes comunidades científicas. Então, o que nós tentamos fazer, e agora eu vou apresentar em alguns minutos OPERAS, é para apresentar o espírito europeu, e a organizar o espírito, por reunir as forças de formes entre os players abertos, dentro da Europa. OPERAS stands for Open Access em desempenho de pesquisa europeia por través de comunicação escolar. É um projeto de desenvolver uma infraestrutura dedicada para a comunicação abertos abertos, e mais particularmente para as ciências humanitárias e sociais. Aqui você tem a lista dos partenários que participam nessa infraestrutura até agora. E você vê que nossa missão principal é adressar essa fragmentation e essa diversidade no nível europeu, para juntar os jogadores, para juntar os conteúdos que publicam no acesso e para oferecer um portfólio de serviços para as comunidades. Então, todos juntos, o ponto importante é que todos nós, todos os 36, não podemos cobrir o ciclo de pesquisa de pesquisa e para apoiar o ciclo de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Mas todos juntos, podemos proporcionar uma infraestrutura consistente se trabalhamos bem juntos e se coordenamos bem, que oferece para os pesquisadores continuos e consistente para a comunidade de escolarização durante o ciclo de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Nós temos um projeto que eu não tenho tempo para detalhar, que mostra como nós trabalhamos juntos, tecnicamente. É hermeos.eu. Você pode ver mais informações no site web se você está interessado. Eu tenho 35 slides, então eu vou ir muito rápido, mas você pode voltar para os slides depois. Então, eu quero agora terminar com outra iniciativa que vem da Europa. E é chamada a Juscieux Call. Então, vem da Europa, mas da França, ou da Paris, na verdade, e da Juscieux Universidade. Mas é uma iniciativa europeia. A ideia é de dizer, ok, com a mudança para o acesso aberto, há o que nós chamamos de risco aberto para um modelo, que é o modelo de APC aberto, onde há a fraude de que nós intervamos um modelo grande 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 base de inscrição para outro modelo grande grande base de pagamento para grandes publicações e grandes publicações. O problema que nós temos, se nós fazemos isso, é que, na verdade, nós não mudamos o sistema. Nós apenas mudamos um modelo de negócios. Mas o sistema permanece o mesmo, impedindo a inovação, e não apoiando o desenvolvimento da diversidade de jogadores. Então, a Juscieux Call, você pode ir para o site web, é em francês, alemão, inglês e espanhol. Não ainda em português, mas eu acho que devemos fazer isso. E você pode ver aqui os primeiros princípios da Juscieux Call, que dizem que o que nós queremos é tomar a oportunidade de movimento para a ciência aberto e acesso aberto para melhorar o sistema em termos de diversidade bíblica, você mencionou isso, e também em termos de inovação. Então, nós devemos redirigir os fundos, não para pagar os mesmos jogadores para a mesma coisa, mas para apoiar os jogadores inovativos e a diversidade de jogadores. Então, a minha conclusão agora é dizer que, claro, você pode se juntar e você pode signar como instituições a chamada com os outros. Mas a minha conclusão real, se você quiser, é dizer que você conhece o termo de bíblico de diversidade. Você conhece isso? Isso vem de você. Chile, de fato. A primeira vez que o termo foi inventado, foi pela Aliança de Públicos Independentes de Chile, no fim da década de 19ª. E depois foi disseminado, foi tomado por outros jogadores de todo o mundo. e agora há uma aliança internacional de publicadores independentes. Então, eu acho que é uma boa maneira de concluir, de dizer que se queremos colaborar, e o ponto em que poderíamos colaborar é para apoiar esse conceito compartilhado, nossa própria maneira, mas é algo que temos entre nós, que é o desenvolvimento da diversidade bíblica, porque isso é um valor que estamos nos sentindo, que queremos apoiar, que queremos apoiar ao longo dos continentes. E devemos trabalhar juntos nisso. Muito obrigada.